Música Amigos do Home Center, essa semana nós recebemos um e-mail pelo homecenterpvh arroba hotmail de uma senhora chamada Alzira e a dona Alzira está montando a casa dela e ela nos fez um questionamento e eu vim procurar uma especialista para falar sobre este questionamento ela quer saber que tipo de luz ela usaria na sala de cinema dela então eu estou aqui na Center Lux e quem me atende aqui é o consultor de vendas Giliard Leite, tudo bem Giliard? Tudo jóia, muito bom, beleza, que prazer tê-la aqui com a gente Prazer é meu, é uma alegria muito grande Sempre será bem vindo A dona Alzira, ela está fazendo, ela está decorando a casa dela e ela criou uma sala de cinema Nesse projeto, como é que faz essa sala de cinema de viagem? É interessante que ela vai inserir umas cenas de iluminação no ambiente dela Cenas de iluminação Cenas de iluminação Neste caso de um cinema ou até mesmo uma sala de TV, quem não tem a sala de cinema pode ser com reto projetor ou somente com a TV de plasma ou LED Ela vai inserir uma iluminação indireta pra que não incida a luz em cima desse aparelho dela de TV ou até mesmo um reto projetor Então ela vai trabalhar com uma iluminação indireta Então por exemplo, se a TV estiver nessa parede, eu vou trabalhar com luzes não focando pra televisão Então você vai livrar a TV ou então o aparelho dela de, 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 que vai, o reto projetor E você vai trabalhar com uma iluminação ou iluminação lateral, que é uma luz indireta Livrando essa TV ou alguma coisa vindo por trás ou vindo por baixo Com luz indireta Você vai trabalhar não com luz incidente diretamente em cima ou do aparelho ou da pessoa ou do campo de visão Então essa é uma cena É uma cena pra, de iluminação pra sala de TV ou cinema Tá, então existe várias cenas Várias cenas, exato Pra sala de jantar Pra sala de jantar geralmente é o pendente que vai estar ali em cima, né E é uma luz que não é também tão incidente assim, é uma luz mais de efeito É aquela luz amena, você não vai agredir os olhos, por exemplo, quando você estiver oferecendo um jantar Não vai acender e clarear totalmente o ambiente, vai ficar um ambiente mais aconchegante Então exatamente, pra cada ambiente nós podemos criar uma cena Você pode criar uma cena de iluminação É, caiu aquele conceito de você, o ambiente totalmente iluminado, aquela luz branca, né Que a gente tinha antigamente, de que um ambiente bem iluminado é só com uma luz branca totalmente iluminado Não é mais isso Mais alto do ambiente, iluminando tudo Tudo, não, não é isso As cenas você vai ter pra cada momento Por exemplo, tô oferecendo um jantar, eu posso ligar alguns tipos de lâmpadas ou de spots que você tenha colocado e direcionado no seu ambiente Ou posso acender tudo em algum momento que eu queira totalmente claro Pra estudar ou quando eu estiver trabalhando ali As cenas são isso, você criar essas cenas de iluminação No quarto vem bem a calhar os abajur, né? Abajur, que tem uma luz indireta, suave, bem gostosa Às vezes você vai acordar, você só quer acender aquela luzinha fraquinha Não quero incomodar, me acompanhar É, exato, você tem um abajur do seu lado ou uma luz mais direcionada ali, que são as arandelas Você pode acender esse tipo de iluminação Inclusive vocês podem ver nas imagens aqui, que o Giliard tá mostrando pra gente Várias situações Várias situações Beleza? Telefone e endereço de vocês aqui 3224-2245, na Carlos Gomes com a Rafael É a Center Lux Você tem um site? Tem um site, em breve a gente vai ter novidades do site É, o site entrou em desuso, mas tá voltando agora com um novo site Aliás, a Center Lux tá com uma repaginação aí De, 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 vai tá com cara nova Nos próximos meses a gente vai tá Muito obrigado Apresentando Dona Alzira, entendeu então? Pra sua sala de cinema, a senhora vai usar uma luz mais indireta Exatamente Pra não focar exatamente o seu ponto de visão, a televisão, o seu aparelho Exatamente Esse foi o Home Center Acontece, diretamente aqui da Center Lux Respondendo o e-mail da dona Alzira Um grande abraço Fui O Home Center Acontece 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 Obrigado.